Fala galera, Damos aqui pessoal e hoje de volta ao Battlefield depois de muito, 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 muito tempo aqui Tava aqui rolando uma partidinha MarioTex Opa É isso aqui, opa Caramba, maluco não morre, não, não, reload o cacete Tem muita bala aqui nessa porra, eu já vim por aqui, ó 26 de vida só, meu pa Morre Não falo nada, é só, é só cai, é só deita que é sucesso Caiu mais um ali, então beleza Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui jogando de volta ao Battlefield muito tempo no jogo Um jogo que eu amo de paixão, gosto muito mesmo e, pô, mas não joga muito tempo Porque eu não sei, eu acho que eu tô muito tempo ocupado mesmo com o Atanda Feliz ou infelizmente Vou recuperar minha munição aqui Opa, malandrisso aqui Não senhor, vai matar amigo não, rapaz Eu tô com essa MG, é fato, de suporte, MG, MG, qual o nome dessa MG? Apareceu ali na tela, eu esqueci completamente Eu sou mongol Não reparem Esperando a vida, vida de recuperada Tô jogando, é o queimador meu normal Aqui a munição, tem munição atrás Aí eu fico rolando aqui Um pouco do sucesso Um pouco do sucesso rolando pra lá e pra cá Mas então galera, eu tô jogando no ultra fucking low aqui, por quê? Porque é... Bom, com meus contatos atuais aí, rapaz adorando Todo mundo joga no ultra low aí Pra dar mais fluidez ao jogo, o gráfico e a agilidade no visual Pra você atirar e tudo mais E com certeza isso é verdade Realmente ajuda bastante, fazendo uma baita diferença no gameplay E... vai não, vai não Caiu Droga Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai mais 3 ali É nóis, é nóis que brilha Ô, filho da puta Foi rápido demais Mas tem que puxar da pistola, bem mole Aí, 8 barra 3, tá ruim não Tá ruim não, tá ruim não Tá aqui testando ali agora Foi arregaço aí MG ali no corredor MG do sucesso, MG4, MG4 é o nome dela. MG4 do sucesso. É isso aí. Ó, sai. Joga pra minha mãe, viado. Toma aí também a granadinha na cabeça. Vai ficar esperto. Ui. Rapaz, malandro, todo mundo. Toma também. O maluco tava na merda também, eu também tô na merda. Muita merda. Tá pouco na merda não, é muito. Rapaziada, MG4 do sucesso aqui tá fazendo sucesso, mas mesmo assim tá rolando os inimigos, tá tudo pra cá, tudo pra esse lado aqui. Não dá como subir, vamos subir. Subi, subi, subi. A vida recuperou já, show de pelota. Vambora, cadê? Filha da puta. Aqui te prega o dedo mesmo, segura o recorre e prega o dedo. MG do sucesso. Cadê? Ali embaixo. Aí, porra, aí, ah lá, o maluco de cara, H, S, V, aqui, aquele tiro dentro, tipo, como se fosse rife semi-automático, palhaçada, só vai tomar a granada, só pra ficar ligado, velho. Ah, vai cair uma granada dentro da cabeça de vocês aí, Eita porra! Morri! É sniper. É, normalmente eu sou bom pra sniper assim, de perto, é... só de perto não, né, mas tudo de longe, mas tudo bem. 10-5, vambora, 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 partiu, 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 partiu. Team Death Match, né, vocês podem me notar que isso é Team Death Match, não tem esse objetivo, eu gosto muito Team Death Match, não gosto muito esse mapa com objetivão. Ah, não, 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 não. Olha aí, porra, não dá pra cá. e também como revidar a arminha dele pequena, arma de curto alcance me assaltou tantos tiros assim que matou 3 ou 4 tiros só agora estamos na estação de ônibus aqui em são paulo ainda galera vai lembrar é alvorada, 20 de janeiro e novo rio pau rolando, quebrando, raio de qualimente aqui, toma, toma, isso aqui tem play mode de sucesso também, porra, será que eu acho que eu fiz isso não? porra ah o cara não acredito nisso jovens, não acredito nisso que o cara não morreu e foi o outro que me matou ainda por cima caraca, na moral isso aí é team play, a única coisa que me veio a cabeça é team play agora, fita a puta jogando andando juntos também o famoso team play de sucesso, tudo sucesso porra, pichinho em mim aqui, ah tem um amigo abraçado carente querendo abraçar aqui, porra porra, é que o tiro do cara pega e o meu não pega né, vara ali não vai, ah tá, é muito legal esse coreano, tem que ser, coreano maldito, equipador de maionese do caramba a direita tá rolando muito problema, jogando granada lá ah não cara, você começa a morrer rapaz, não olha isso, olha isso, todo meu time tá sendo esclachado, por quê? por que eu to sendo flanqueado tanto pela esquerda quanto pela direita e o sucesso, e o MG do sucesso começa a ser MG da MG da falha então vamos, então vamos, então vamos andar pelas estabilidades do mapa mata um, mata dois, não mata ninguém, caralho eu tomei tiro, pum 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 ah o cara só tem, é de glitch, filha da, caraca essa arma é chata em essa arminha tá chata, aliás vamos fazer o seguinte, vamos falar em arma aqui, vamos aproveitar aqui, vamos colocar a mirinha deixa eu ver, é, é ela mesmo é, o resto é isso, peraí, não, peraí, não, é aqui, não, é aqui filho, isso, faz favor, obrigado agora a gente vem aqui, ver se tem alguma amuflagem maneira eu queria uma digital ah, tipo ah, parece que eu to, parece que eu to, parece que eu to gay, bem gay, concorda, sei, vamo lá floresta, florestal, MG florestal, MG florestal, MG florestal do sucesso vamo lá, onde, vamo lá lembrando que aqui a esquerda é maroto ai, corre capeta, isso ai, caralho ah, né to ai, camperando na claymaw, porque eu sou esperto, porque eu só jogo muito, é chocobão, sou muito bom pense que eu to aqui, camperando na claymaw, ai ó, eu sou muito bom, eu sou muito pra é, porno taca a mãe, filha da puta você também morre ai, arrombado você é jogalíssimo, ah mano, vai te fuder ai, eu to no parte de força, meu deus do céu, caralho, morri pro cara mesmo porra, né, tu viu ali, as quantidades de caboclo saindo, pulando, vazando de dentro do prédio, cara nossa senhora, ta difícil mas tem negócio é continuar com a MG de sucesso esse ai eu tenho fé aqui a direita ta cheio de caboclo dentro do prédio o pessoal ta ali dentro aqui ó agora, vai simão isso ai eu falei ó tudo camperadinho ó tudo camperadinho, matei 3 ó se fuder rapaz, tudo lá é, eles tão na merda, mata tudo isso ai rapaz, mata tudo ó ó ó ó ai caralho, maluco descopetando na minha fuça bolei capotei é ó ó falei, cara, eu falei ó tinha dois abraçados lá, joguei na quininha pinball ó, pum 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 jackpot agora vamos lá continuando aqui tem que olhar o minimap de vez em quando é bom né ó, caiu um caboclo ali ai tem um camagem de caboclo pra lá passando no fundão ó ah, eu matei mas morri e venho de frente mas é essa ai rapaziada MG do sucesso voltando ai exativa tá achando o que? a MGzinha do sucesso xuxa xuxa partiu, vambora caralho ah tá pensei que tinha um respawnado lá no meio deixa eu ver, falta velho, a pessoa quase acabou do mapa também 216 meu time tá perdendo né tem um feminino vencendo tem que dar uma de cavaleiro ou coisa tá fácil não hein partiu, 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 partiu partiu MG do sucesso avançando, senhores oi esquerda direita, direita esquerda vulgar ah rapaziada eu sei o que você tá fazendo ai boa sorte oi, não matei? minha granada não explodiu diga-se passagem, mas beleza tamo ai tamo ai pimpão yoloei yoloei que marotão né granada crente que ia fazer um falo de artifício toma também o snap de bosta fia essa porra dessa arma na tua bunda pipoco rolando pipoco rolando opa aqui olha galera de cima não tem ninguém ali demoriu agora é só na supressão supressão eita porra voo granado voo até a mãe do outro quicando aqui rapaz mora rapaz tá achando que é o que? tá achando que eu nasci ontem jovem eita céu deixa o cara deixa achar é isso ai é isso ai é nóis ah não morreu não morreu porque Deus não quis deixou você com dor de vida jovem porque o negócio tava aqui que a medida do sucesso é regação do putu porque é lá do flanqueamento profissa é isso ai que eu falo pra vocês flanqueamento do profissa é nóis caralho que porra de prédio grande pra descente ai é amigo foi mal só pra é pra analgésico e descoliósico porra a gente tá nessa cara agora eu não sei pra onde tá os inimigos ah tudo pra direita tudo que falava onde ele era na sua ultima respaldo demorou partiu partiu a 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